A economia de uma forma simples, clara e leve. Economia descomplicada. Com a editora, adjunta, de atualidades e de economia de o tempo, Cíntia Oliveira. Tudo bem, Cíntia? Tudo jóia, Adriana. Boa noite pra você e pros ouvintes. Deixa eu te contar, vamos falar então da Double Eleven, a Black Friday chinesa. Então, onze do onze, não é uma data qualquer. Gente, a história por trás dessa Black Friday chinesa é muito divertida. Onze do onze é o dia do solteiro. E aí, a AliExpress pegou e começou a fazer promoções no dia do solteiro na China. O dia do solteiro que foi criado de uma forma espontânea, de forma aleatória. E aí, em dois mil e nove, a AliExpress começou a fazer umas promoções, começou a investir no dia do solteiro. E foi transformando esse onze de novembro num dia de promoções. Tá. Ali, a partir dali, outras empresas chinesas começaram a fazer promoções no dia onze de novembro. E acabou se tornando a Black Friday deles. Porque a nossa é de... O Double Eleven acabou sendo uma data super especial. Lembrando que a Black Friday foi criada nos Estados Unidos. Por quê? No período de ação de graças, é o momento em que eles tratam de mudar o estoque. Acabar com o estoque pra vir novidade pro Natal. É, e aí já... E aí, como que você limpa o estoque? Com promoção. Promoção com... Não é promoção não, liquidação. Lá nos Estados Unidos, eles trabalham com a ideia de liquidação, né? Que coisa de verdade, né? Que coisa de verdade. É aquele pra acabar é pra acabar, né? E há daquelas cenas maravilhosas, daquelas mulheres correndo dentro das lojas de departamento. E nós compramos a ideia da Black Friday, mas daquele jeito brasileiro, né? Às vezes é, às vezes não é. Mais ou menos. Às vezes é mais ou menos. Fala que é Black Friday e dá um desconto de 5%, né? E aí acaba que da loja de chinelo ao motel, todo mundo faz uma Black Friday, finge que tá fazendo, né? E é desse jeito. E aí os chineses, que não vão comprar datas americanas, acabaram criando... A deles. De um jeito bastante orgânico, como é, como aconteceu também nos Estados Unidos, né? A Black Friday foi um fenômeno de comércio que foi sendo criado aos poucos. E no fim das contas, os chineses trouxeram pra gente essa ideia da Double Eleven. Por quê? Porque as empresas chinesas que têm grande penetração no Brasil, a Xi'in, a AliExpress e a Shopee, todas vão fazer promoções amanhã. A Shopee tá com... investindo bastante na propaganda, né? Por ser mal. Mas é, e tem até artista, né? É, a Ludmila. A Ludmila, exatamente. Então... Barcando nessa. É, eles prometem descontos imperdíveis. Amanhã vai ter que baixar lá o aplicativo pra ver, né? Mas aqui, pra te falar a verdade, tem o... Eu tô namorando um aspirador de carro, de veículo, aspirador de pó. Sim, de... Aquele portátil. Aquele portátil. E não é aquele que liga na tomada, não é na tomada, mas no acendedor, não é aquele não. Que não tem fio, a bateria. E ele tava setenta e oito reais. Aham. Aí eu olhei, ele tá no meu carrinho faz tempo, né? E eu lá, fazendo check-in todo dia pra ver se consegue os pontos pra conseguir o aspirador com valor mais baixo. Mas ele tá, caiu bastante, ele tá trinta e poucos reais. Ai, que é isso? Já tá menos da metade. É, mas é. Tá mais uns trinta e poucos. Tá vendo, gente, as verdadeiras dicas de economia vem da Adriana. A pessoa que... O Alexandre Nascimento, você e o Alexandre Nascimento nos contam tudo. E a gente vai aprendendo. Mas aí, nesse caso, por exemplo, vai valer a pena. Demais. No caso do aspirador, deu certo. Agora, chama atenção, porque são trinta e quatro milhões em cupons, né? Exatamente. Exatamente, Cíntia. Exatamente. É assim, é claro que a gente pensa assim, trinta e quatro milhões de reais em cupons que essas empresas vão oferecer amanhã, não servem de nada se aquele produto que eu quero não estiver em promoção. Pois é. Então, não adianta ficar só atento ao marketing. Tem que comprar o que realmente te interessa. Como, por exemplo, o aspirador. Que você tá de olho há um tempão. E eu... Pra te falar... Ai, olha que doideira, gente. Eu estou de olho num jogo. Jogo de tabuleiro. Que no Brasil custa mais de duzentos reais. Jogo de tabuleiro. Ah, o jogo de tabuleiro. E que vem da China, custa bem menos. Bem menos. Amanhã eu vou ver se eu acho ele em promoção. O mini aspirador. Baixou. De setenta e noventa e nove por vinte e oito noventa e nove. E o interessante da sua pia é justamente você acha essas coisinhas. O aspirador, um jogo de tabuleiro, uma determinada bobagemzinha de cozinha que a gente não sabe que a gente precisa até passar a namorar lá na internet. Só que a blusa que eu tava namorando não vale não. Porque oitenta e quatro reais baixou pra oitenta. Não, não tá valendo. Aí não, né, Cíntia? Mas então tá prometendo. É, a ideia é... Se você tá namorando algum produto, dá uma olhadinha amanhã. Vê se tá com um valor a mais em conta do que você... Lembrando, gente, quando o produto vem da China, você não pode contar que vai chegar rapidinho, né? Se ele vier da China. Se tiver precisando com urgência. Se precisar de urgência. Mas lembrando que tanto a Shopee quanto a Chin estão trabalhando com muitos produtos já brasileiros. Então é só ficar atento à questão do envio nacional ou envio internacional, né? E eu ia avaliar aí a sua pressa. É. Outra coisa que eu tava namorando é o massageador. Aqui do pescoço. Só que nós ganhamos hoje, né? O massageador. Bom, você não ganhou? Ganhei, mas o massageador elétrico, aquele bom. Eu te aconselho, vale a pena. É, aí eu tô de olho nele também aqui. Tá caindo, pra uns 10 reais aqui. André, eu vou te apresentar o que eu tenho lá em casa, que é daquele elétrico que tira todas as dores das costas. Eu vou tirar uma foto e vou te mandar. Ah, você vai mandar. Porque esse aí eu preciso, viu? Aquela mania de carregar o mundo das costas. Você sabe, né? Como é que são as dores das mulheres? Tem isso. Principalmente as mulheres. Aí a gente precisa de um massageador desse tipo e potente, né? Exatamente. Exatamente. Ô Cíntia, então tá, obrigada por essa dica. Vamos ver amanhã como é que vai ser, né? A movimentação. A gente vai acompanhar. Lembrando, gente, só gastem se for realmente necessário pra você. Não vai gastar à toa já pensando no seu décimo terceiro que vai cair ali. Vamos comprar de forma racional. Não vai fazer dívida. Isso. Até porque tem muita gente gastando cheque especial. É a matéria do Gabriel Rodrigues que a gente vai colocar. Exatamente. Daqui a pouquinho. Cíntia, obrigada. Mais uma vez, viu? Obrigada, Adriana. Bom fim de semana pra você e para os ouvintes.